O meu testemunho que eu quero dar hoje é porque o Divino Pai Eterno me curou da minha visão. Eu estava com o fundo do olho seco e estava com a pressão do olho aumentada. E eu entrei aqui no santuário e pedi ao Divino Pai Eterno que iluminasse uma medicação acertada para mim, e iluminasse a minha visão. E eu saí e Deus mostrou o que eu era para usar. E hoje, pela honra e glória de Deus, eu estou curada da minha visão. E essa missa, eu saí de Sobradinho, eram umas quatro horas da madrugada, para vir aqui buscar uma grande bênção porque minha mãe está muito doente. E eu tenho fé no Divino Pai Eterno, que depois eu vou dar esse testemunho. E eu tenho fé no Divino Pai Eterno